Na região da cidade de Laginha, a polícia investiga o caso de um corpo encontrado carbonizado dentro de um carro de passeio. O veículo foi encontrado num trecho de mata de lavoura de café. Não existem casas por perto. A principal suspeita é que a vítima seja um motorista de aplicativo que está desaparecido. O nome dessa pessoa seria Fabiano da Silva Moraes. O material restante foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde será feito exames de DNA para saber se o corpo realmente é de Fabiano. Ele estava em Manhumirim e saiu para uma corrida para Laginha. Passou pela BR-262 e desceu pelo trevo de Batiba, no estado do Espírito Santo. A estrada onde o carro foi encontrado fica antes de chegar da área urbana da cidade de Laginha.